Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. E para você que criou uma conta na XP Investimentos e enviou lá seus dados para a XP Investimentos avaliar, a sua conta foi aprovada, você recebeu o e-mail, o que você vai fazer? Vou mostrar aqui o aplicativo da XP Investimentos, eu vou entrar nele, é o meu primeiro acesso. Esse vídeo aqui é para quem não está conseguindo acessar a XP Investimentos no primeiro acesso, aí você vai copiar lá no e-mail que você recebeu, vai constar lá o código de cliente, você vai copiar o código de cliente lá, a senha do primeiro acesso e assinatura eletrônica, você vai precisar desses três dados para acessar aqui o aplicativo na primeira vez que for fazer o login. Então vamos lá, eu com esses dados em mãos, através do e-mail que eu recebi da XP, vou abrir aqui o app da XP Investimentos, aqui no número da conta eu vou colocar o número que consta como código de cliente no e-mail recebido. Vou selecionar aqui continuar, aqui agora eu vou colocar a senha, coloquei aqui a senha, vou selecionar acessar, vou colocar aqui a senha que eu recebi lá no e-mail e depois eu vou criar uma nova senha e confirmar embaixo. A senha foi alterada com sucesso. Agora eu vou colocar aqui a senha que eu acabei de criar, vou selecionar acessar, pode colocar aqui ver depois. Agora eu vou colocar aqui minha biometria, eu vou cadastrar aqui, impressão digital, você vai colocar aqui a sua senha criada aí. E ok, entrei aqui na minha conta sem dificuldade e agora você pode usar aí à vontade. É só você fazer isso que você conclui aí o seu primeiro acesso e depois é só você usar a sua senha de acesso aí que você criou. Então é isso, qualquer dúvida deixe um comentário aí. Eu espero que o vídeo tenha ajudado, se ajudou deixe um gostei, isso é muito importante, ajuda muito o canal a trazer novos conteúdos. Então é isso, um abraço a todos e até a próxima. Fui!